Isso vai fazer para começar! Thoric Ironbrau! Dumkron! Esse aqui é interessante, que eu peguei esse aqui quando eu estava testando. Grande foco de poder. O denso poder que emana da bigorna atua como um peso que bloqueia as mentes de magos inimigos. Substitui foco de poder por grande foco de poder. Tipo explosão, constantemente, inimigos até 100 metros de distância. Atinge se estiver lançando. Lançadores inimigos dentro do seu alcance sofrem pequenas explosões de erro de magia ao lançarem. Quando eu estava testando essa campanha a primeira vez que eu estava jogando, eu matei o Ichigar de tanto que soltou magia. Vamos reforçar a armadura de novo. Sempre o melhor! Não, eles não tomaram rework isso. Assim, tomaram mais ou menos, vai. O rancor aqui deles que só tinha 3 níveis, agora tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E a cada nível do rancor que você passa, você vai ganhando aqui as penalidades e bônus, né? Igual era antigamente, só que agora é um pouco mais diferente. Porque quanto mais rancor você tiver, tem mais chances de aparecer matadores via regimento nomado. Como se fossem aqueles suplementos imperiais. Eu venho aqui no painel. Aí, por exemplo, eu tenho aqui disponível 2 matadores de gigante. Por quê? Porque eu tenho rancor pendente e aí tem chance de alguns anões falarem, opa! Vamos resolver essa parada aí, velho. Vou fazer o juramento dos matadores aqui, raspar a careca, moicano, peguei o machado e vambora. Então, você pode pegar aqui o matador. Ou se fossem os suplementos imperiais. E quanto maior aqui, maior a chance deles aparecerem. E como eu liberei esse carinha ali, eu vou querer com certeza ele, velho. O matador de gigantes. Eu vou tirar esse daqui. E esse minerador ali eu vou tirar pra pegar o derrimento nomado. Deixa eu dar um merge aqui. Esse daqui, ó. Mineradoras de Ekron. Você pode invocar os trolls ou só depois também? O troll você diz os... os ogros? A Kalidas tá querendo alguma coisa aqui, hein? A Kalidas tá querendo alguma coisa aqui, hein? A Kalidas tá querendo alguma coisa aqui comigo, velho. Tô gostando, não. É, qualquer facção pode recrutar os ogros, João. Só que a chance deles aparecerem. Quanto mais batalha tiver na região, mais chances tem de aparecer eles. Quanto mais batalha tiver na região, mais chances tem de aparecer eles. A Kalidas tá com eles. É uma vez que eles estão em cima. Um dos ogros e um dos ogros. Um dos ogros, um dos ogros, um dos ogros. A Kalidas tá com eles. Um dos ogros e um dos ogros. Um dos ogros. Não, pode mostrar, os ogres são um conteúdo gratuito também que vai vir, então isso aí tudo bem. Por enquanto, a única coisa que nem eu tenho acesso, na verdade, nem que na lenda eu não poder mostrar, eu também não tenho acesso ainda, que é a DLC. A DLC inclui o Taurox, o Axiot, as unidades novas dos dois, mas esse aí eu não tenho nada no meu jogo ainda. Ah, só passa, eu vou depois ir pra cima deles lá. Lá vem, fazer merda. A cor comercial... Não. Lagarto é gente boa, lagarto... não, mas também... Não, o Taurox ele apareceu no painel lá do Morro, vocês viram, né, quando eu fiz o vídeo. Mas não dá pra executar ele não, eu tentei. Só quando eu ganhei o acesso, gente. Deixa eu acelerar aqui o movimento neutro, porque senão esses barcos tomam todo o tempo do turno, não que seja eu, muito, mas... Estrito regime não pode ser mantido, sem uma disciplina fervorosa. Passar uma restrição de povoada com baixa ordem pública. Beleza. Como é esses ogros? Cara, basicamente os ogros eles vivem pra lutar, velho, então eles lutam por qualquer um que pague eles. Então aqui no jogo ele vai funcionar com uma mecânica parecida com a do Godric aqui e do Félix. É que quanto mais você estiver lutando na região, tem chance deles aparecerem. E aí você simplesmente anda até o acampamento e fala assim, ô, luta aí pra mim. Aí você escolhe qual você quer da unidade deles, que tem acho que cinco disponíveis, né, que eu mostrei lá no vídeo lá que eu fiz. E você fala, eu quero cavalaria, vai vir a cavalaria pra você recrutar e vir a regimentão no mato. No caso tem um painel aqui, ó. Poucos mercenários. Senhor do clã Borgrym. Aí, 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 bom. Consegue colocar a guarnição ali, o que é bom. Vamos conseguir a joia agora. Ajudar aí essa renda que tá foda. Preciso colocar a guarnição nos lugares. Eu vou tentar ver se tem ruim aqui, não é mesmo? Pra poder fazer a missão do martelo. Antes de ir pra cima dos elfos negros ali. Que bicho é? Cavaleiro do jogo usa o nome? Não sei o nome daquele bicho. Ahn, curva comercial não. Podia pausar a campanha de North no youtube quando puder mostrar o live pra focar no hype. Não quer dizer que eu não vou mostrar. Nunca falei isso, que eu vou terminar de postar North antes de postar campanha nova. De DLC. Uma coisa é eu estar com uma campanha que eu joguei em live aqui. Falei, vou parar esse Dorsk pra jogar essa campanha aqui em live. Mas não, esse aqui ficou tudo que tá saindo, tá fresco. Então obviamente que eu vou focar e mostrar aí. Mas o do Forasteiro aqui eu nunca aceito, óbvio. A gente tá a menos 10 ali de ordem pública, velho. Aí ia ficar complicado. Sempre é o melhor. Vem comigo se você quiser. Arcane! Arquitetor! Arquitetor! Caramba! Que batista! Deve ser o melhor. Na verdade essa campanha do Cable Aispe! Não sei! Tem uma forma de terra de ir amanhã! aqui perto pra pegar. Se pegar essa aí já ajuda bastante, né? Que é a do Kraken lá e... Bestas Magistrais. As bestas de puro aso são instrumentos feitos para precisão, capazes de causar morte de longe sem erros. Força de projeto mais 10% pra patrulheiros e balesteiros. Severo. Perfeito, meu senhor, povo respeito e semblantes taciturnos. Passou vários turnos e um povoado com baixa ordem pública. Ordem pública mais dois. A gente matador já tinha. O que está acontecendo? Se você quiser algo feito certo... Não tem ninguém aqui, então vou vasculhar ruínas. Código desses trais. Vamos ver se eu lembro como é que faz isso. Faz tempo que não vejo um dele. Esse aqui acho que era o Sudoku, né? Em todo mundo, vocês deixaram os enormes depósitos de poder para seus servidores mais confiáveis. Para evitar que também o poder caísse nas mãos erradas, eles colocaram proteções e bloqueios criptográficos sobre eles. Com o passar dos milênios, essas proteções enfraqueceram, mas os bloqueios arcanos permanecem. Então é só duas coisas aqui. Deixa eu ver. Dois... 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 Aqui não tem dois... Um... Um... Aqui também não tem um ainda... Aqui tem que ser um, dois, três e quatro, né? Então aqui seria um... Aqui é três... É... Aqui só pode ser... Quatro, três... Quatro, três... Minha é quatro, três... É, tem que ser dois e um, de fato. Aqui é um, né? Então se aqui é um, porque é um, dois, três e quatro, só pode ser dois aqui. Porque aí fica um, dois, três e quatro. Agora é dois azul e é dois vermelho. São três de cada, né? Já tenho dois azul aqui. Não tenho dois vermelho. Então acho que seria dois vermelho. Certo? Tô certo? Assassino, gente, o que vocês acham? Dois vermelhos, né? Então vamos lá. Sério... Não sei se foi, calma aí. Incorporo o horário de palco caído ao exército seguinte, senhor. Tórax, fronto de ferro. Não, não, não. Esses malditos barracos não servem. Está mais do que claro que apenas as técnicas ancestrais são capazes de forrer runas de real poder. Morrer a reintes antigos e poderosos. Isso é uma maneira clara de obtê-los. É hora de caçar a maior e mais vil criatura de toda lustria. Os portos escudos de Tórax são leais e longâminis. Longâminis. É, isso aí. E jamais deixaria enfrentar tão titânico e fera sozinho. Avançando rumo às profundezas da selva, eles marcham sem questionar junto a Tórax. Ih, falhou, hein, gente? Falhou. Erramos, velho. Era o azul, então? Erramos, senhores. Erramos, senhores. A lógica era perfeita, mas erramos. Vamos pegar aqui a redução do tempo de recarga para os balesteiros, já que a gente buffa bastante eles. E agora vamos rumo aqui aos elfos. O que você quer? Aqui em Oxxo eu vou colocar a guarnição. Aqui eu vou colocar a fábrica de ferramentas. E agora falta colocar ali em cima, né? Vou até parar de cobrar tributo ali, eu acho. Não, não dá não. Vai ter que cobrar tributo mesmo. Senão é falência. Ogros são parentes do orc? Não. Ogros são parentes do orc? Já sabe se essa DLC vai vir junto com o Armor 3? Não, não vai. Ainda vai ter esse negócio de DLC de pré-venda, provavelmente. Mas essa aqui... Acho que é a última DLC, né? DLC, DLC, meu, só do lado 2. Cara, eu sei tanto quanto vocês, velho. Eu só ganho coisa antecipada, mas eu sei tanto quanto vocês, gente. O que você te traz para a minha Forja poderosa? Tá bom. Vai, Grumni! Eu podia ir para cima deles primeiro. Hum... O Wiktigar tá vindo com intenções malignas aqui, né? Deixa eu ver. A maldade dele também tem coisa importante. Eu vou para eles primeiro. Eu vou para cima deles primeiro mesmo. Aqui dá para liberar um negócio de feras. É hora. Eu acho que mais uma fábrica de ferramentas seria bom aqui. Aqui, no caso, né? Aumentar a renda aí como der. Eu vou lá pilhar a história das estrelas provavelmente. Eu não sei onde o Wiktigar tá. Mas ele tá em guerra com o Gorok. Então, enquanto o Gorok tá pressionando ele ali, tem que aproveitar e ir junto. Porque eu preciso daquela cidade ali antes que ele pegue. Eu acho que não vai dar tempo. Mas... Eu preciso. Agora para conseguir um Al-Qaeda, eu vou ter que fazer uma cidade dessa aqui level 3, né? Aí vai demorar um pouquinho. Pelo menos quando eu estiver focando em economia aqui. É, com certeza ele pega antes de mim ali a parada. O Wiktigar tá com sangrento. Tanto que vocês vêem aqui em cima, parece a facção do Taurox e a do Oxy-Otion. Tem duas facções ali com símbolo novo, se alguém já tem olhos atentos aí. E dá pra vocês verem qual que é a facção do Taurox e qual que é a facção do Oxy-Otion. Mas eu não sei se eles existem no jogo ainda. Embora não tenha DLC. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se eu conseguir pilhar, né? Porque ele já tá lá. Ai. Não para de chegar matador, velho. Isso que tu tá com a chance aqui. Pequena chance. Não para de chegar matador pra mim, velho. Se você quiser algo feito certo. Aí tá bom demais. Podia pegar mais matadores, né? Mas vai gastar recrutamento. Segura a emoção, Zang. Bom, aquele negócio de feras aqui só dá recurso. Não vou fazer, velho. Recurso é bom. Se eu conseguir um comércio decente aí, talvez aqui com os bretonianos aqui na direita depois. Amaran Anvil! O que eu posso fazer aqui pras nossas unidades, né? De bandeira. Aturdido. Reduz a velocidade de defesa do corpo ao corpo, né? Esse aqui não. Eu queria tentar fazer outra runa de personagem mesmo. Esse aqui é uma runa de personagem, né? É. Que eu fiz uma azul. Vou tentar fazer uma amarela agora. Pra ver se vai dar pra colocar em alto espaço lá, né? Ataco corpo ao corpo, mais 5. Dano perfurante, mais 75. Muna Mestre da Fuga é uma explosão, aparentemente. Vamos pegar essa aqui. Poucos inimigos podem suportar o impacto de um martelo arremessado ao controlar o medo quando a arma retorna magicamente ao suportador. É a arma do Thor, velho. E aí? É, aparece aqui. É por cor mesmo, aparentemente. Brabo. Agora tem uma explosão e causa um dano constante que tá em volta de mim. Sim, Arthur. Vou colocar depois no YouTube. Não vou colocar antes do dia 9, né? Porque... Cada vídeo que eu colocar antes do dia 9, eu vou perder o tempo de live que eu posso fazer. Então... Não colocarei. Maiaque. Cuidado por guerra. O reino de Caracastil! O que você traz para minha Forja? O que você traz para minha Forja? Primeiro a gente bebe, depois a gente fala. Run, Reiki! Como se eu tivesse medo de lua. Vamos lá! Eu estou com a Lua! Lua! Estou ouvindo! Estou com medo de lua! Estou com medo de lua! Qual é o nome do Deus do Anão da Forja? Grungni! Grungni! Grungni da Forja, Valaia da Proteção e Grimnir dos Matadores. Se você quiser algo feito certo, Ergamo na seguinte condição. Forte Anão. No passado, o senhor me aconselhou sobre a importância de muralhas fortes para manter os inimigos afastados. Agora siga seu próprio conselho e construa uma fortaleza que causa inveja a todos. Pode deixar. Carroças de munição. As carroças dos anões transportam caixas de munição ao javas de virotes e barril de pólvora negra para a batalha que virá. Munição mais 20% com as unidades de projeto dos anões. Autoritário, eu sou a lei e passou vários turnos e um povoado por baixo ordem pública. Boa. Rune, Lord of Garakazul! Daxes e armazes! Para vengeance! Para vengeance! Reclaim o que foi perdido! Amor e anvil! Agora aqui eu vou colocar o que? Esse aqui é só level 12, estou no próximo. Vamos continuar buffando balesteiras aqui. E aqui, vou afiar as armas. Gorok, sai dai por favor, cara. Preciso pegar essa cidade ai, mano. Não me faça ter que brigar com você, Gorok. Como diria Obi-Wan. Não faça isso, Anakin! Vamos pegar a escavação de ferro agora. Sim. Procurei e testei. Colocaria as coisas da bigora se eu terminar de buffar meus balesteiros. Eu só espero que eles mudem esse ícone aqui da runa. Porque ao invés de aparecer uma runazinha, ele fica parecendo como se fosse um item arcana. Não item arcana, eu quero ver a runa. Muito mais legal. Inclusive, deixa eu fazer uma laranja agora. Vou ter laranja, né? A cor. Frenesi, bônus contra K grandes. Força da arma. Frenesi eu voltei de qualquer jeito depois. Acho que vou pegar o bônus contra K grandes. Esse aqui, o bônus contra K grandes. O anão que porta as runas da força pode desferir uma chuva de machadadas capaz de derrubar um gigante. Boa. Agora sim. Boa. Boa tarde, Grungni. Bem melhor. Grungni. E... Passamos. Cuidado, hein, Teclas. Pense bem nos seus movimentos, cara. Pense bem que você tá fazendo sua vida aí, velho. O Grock perdeu? O Grock perdeu, gente. Caraca, velho. Pô, agora eu fiquei triste que ele perdeu, velho. Os deuses tão furiosos. Por quê? Nem tem deus aqui. É só ancestrais, velho. Os deuses são ruins. Você fez algo para enfurecer os deuses. Mas eles são volúveis. Talvez perdoe ele em bom tempo. Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente. Mas vamos lá pagar uma tributinha pra eles, né, velho. Não é grado. O Lorde do Garacastle. Dá licença. Deixa eu mostrar como é que faz aqui, velho. Deixa eu mostrar como é que faz. Vitória Pica é o caramba. Vou lutar, velho. Vitória Pica, se liga, velho. Bom, mesmo layout de cidade, né, os queijos não aprendem, então... Vamos fazer isso até eles aprenderem. Vem deus. Vem deus. Zancor. 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 Vem deus. Vem deus. Vem deus. Sim. Vem deus. Tô toda machucada na batalha com o Grooke, né? Melhor ainda pra mim. A sales matador gigante, né, pra caso alguém não conheça eles. Especializado em derrubar monstrinhos. Mísseis de magia? Hum, eu geralmente isso aqui seria uma explosão. Ok. Estamos vendo uma explosão ali em cima? Ali tem engenharia do monologista, hein? A minha maior chatice. Biscuitos! Paios! Paios! Entendido, Lorde? Mísseis do ICT! Tático nuke, incoming! Nada pode nos derrubar! Rápido! Rápido! Tudo para os Ancestores! Estamos no caminho! Rápido! Rápido de amigas em eles! Os Ancestores são mortos! Kazoo! Pega seus olhos lá! Kazoo! 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 Número! Você pode me instalar! Pega seus olhos lá! Pera-se! Pega-se! Se inscreva-se! Por favor, porque seu inimigo... Pega-se! E aí ele jogou o míssel! Só que eu saí... Tipo, vamos supor, ele jogou aqui... A hora que eu vi que ele clicou eu saí correndo com unidade. Só que mesmo assim não deu para desviar, o míssel foi me seguindo. Tá ligado? Foi sinistro, cara. A máquina é muito boa em mirar esse missão. Não, é sério, a Nuki fez uma curva, velho. Tô brincando. Tipo, ela tava caindo, ela fez assim, ó, de lado. Foi uma parada que eu nunca tinha visto, no arreio, velho. Não, não. Nada pode parar. Nós demandamos ruas. Eu tenho a sua mão. Jardim, estresse! Estrela! Lusta para nós! Frente para estragar. Estrela! Sim! Você não tem armadura, né? Bom, tem. Vou virar corpo a corpo. Vamos pra lá que você vai ajudar a pegar aquela cataputa. Lá vem o raiozinho. Eu vou virar esse dia. Eu adoro a DLC do Gron. Por que pra mim é o melhor trailer que tem até hoje de DLC. É a do Otário do Gron, a música é maravilhosa. As cenas são muito bem feitas. Além de que o Gron é extremamente divertido de jogar. Gron é bem. Quatro, sim. Não pode me dar pra fora. A AXA está saindo! Thoric Ironbrow! Killers! Rude de derrotar sobre eles! Quebrou-se! Quebrou, quebrou, quebrou! Avançou geral, vambora! Peguem esses malditos! Agora eu vou testar essa belezinha aqui que eu não testei ainda. Quero ver qual é esse raio aqui. É isso? Toma então! Matei um general! Veja! Você volta aqui... E os anões podem avançar um pouquinho. Tem pra onde, amiguinhos? Vem cá, velho! Venha! Encontre! Espere! Vem cá! Boa tarde, tudo bem? Não há mais, papi! Eu sou o Thor! Batalha é novo! Devemos correr, por favor? Para os Ancestores! Para os Caras e Thor! Devemos correr? É um chefe! Afelizmente, graças a essa nova DLC que está chegando, eu vou ter que tirar uns 5 ou 6 mods da coletânea. O que abre espaço para mais? Opa! Se você quer jogar explosivo em mim, então toma explosivo, seu chato relo. Toma aí de volta aí. Toma! Atira em mim agora aí, quero ver! Uh! Outras clãs vêm! Devemos correr! Nós demandamos sangue! Devemos! 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 É, eu perdi o Barbalonga mesmo para a bomba nuclear aqui. Triste, porque essa aqui eu não consigo recrutar ainda. Mas tudo bem, vou colocar esse bônus contra a grande, isso para o nosso... Deixa eu ver... Pode ser para o quebra-ferro, esse daqui que eu perdi na artilharia, não tem como colocar ainda porque eu não tenho mais nenhuma artilharia. Esse aqui é o do de fogo? Não, então é de boa. É, eu perdi o Barbalonga. Clica por o Throne! E a nossa Rainha que estava menos 20 já está 3 mil. Pedra Angular Rumônica obtida. Pedra Angular Rumônica obtida. A nossa Rainha que estava menos 20 já está 3 mil. Pedra Angular Rumônica obtida. Já que eu perdi o meu cara que estava muito grande, tem você aqui que substitui ele. E eu perdi uma catapulta, vou pegar um matador que está disponível aqui também, velho. Abraço. Liberaria aqui agora o Temperamento Ardoroso. Diante de uma arma tão grande, o caminho mais seguro é virar as costas e correr. E a ativação menos 20% para a runa Messi da cólera da destruição. E a tributa causa medo. Vambora. Escape é maior que tudo? Eu estou vendo. Já matei tantos aqui nessa campanha e realmente não está nem ligado, velho. Vamos começar! Tá, o Throne da para colocar no próximo turno agora a ativaçãozinha. Aqui já estou colocando. A Axiote também tem um negócio que eu preciso aqui, hein. Joia de centelha. Inclusive, dá para fazer mais algum item? Não. O que eu peguei é esse daqui, né. Petra Gangular. E eu tenho esse daqui. O Ajojo. Isso aqui é interessante para liberar o Carnossauro. Eu não sei quem está. Forge de Runas tem coisa boa para caramba. Essa aqui é a espécie de Forge especial do Thorac. Que só ele vai ter acesso, né. Mas todos os senhores anões, além da Forge que já existia, né. Desses itens aqui. Normal. Aí todo senhor anão tem acesso a runa de personagem e runa de bandeira. E aí desconstruir também se consegue fazer isso. Então tá bem interessante, cara. Dá para fazer bastante coisinha aqui de combo e o caramba. Já dá para fazer com item, né. Agora com runa é mais ainda. Inclusive eu queria pegar aqui... O do ferro é o chefe. Mas gasta muito negócio. Não tem como pegar esse ainda, velho. 200 para cada parte. Nossa, meu nariz tá muito ruim hoje. Socorro, velho. E aí, Ufki. Boa tarde. Tô jogando com o Thorac, velho. E aí, Ufki. Boa tarde. E aí, Ufki. O que te traz a minha Arcano? O que é ignorar o insulto e nos concentrar no objetivo maior? O que é ignorar o insulto, velho? Honra é tudo. O Homem-Fero morreu aqui, hein. Ahn, esse aqui eu já li. Sim, esse anão aqui é gratuito, não deve ser. O anão é gratuito. A atualização da Homem-Esfera que vai vir aí também é gratuita. A única coisa que não é gratuita é o Oxiótio e o Daurox. O Homem-Esfera que vai vir aí também é gratuita. Com isso eu acho que vou ter guardação em tudo já. Meus povoados. Agora posso focar bastante em construir economia. Tô, olha, aqui a gente tem que achar o último povoado do Ikti. Que eu acho que é essa boca de blá 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 aqui. Vem pra cá que a gente pulou pro outro lado. Arcane wisdom. Inclusive se você encostar aqui eu acho que você pega esse tesouro, velho. Não? Rune Lord of Garakazul. Hummm... Eu sou uma perda de vigor... Ah... Com esse daqui. Ninguém molda os metais tão bem quanto os mestres das unas. Não que eu esteja produzindo ainda o ouro de juramento aqui. Mas quando eu começar a produzir vai ficar bom. Eu vou colocar agora a guarnição aqui urgentemente. Que ali tá muito longe de onde eu tô, velho. Mas eu vou terminar de bater no Ikti primeiro que ele só tem duas cidades. O que imagino que seja a boca e o sangrento. Que eu tinha visto do exército dele vindo dali. Ah... Você vê que a boca tem esse hito que eu preciso aqui, hein? Tinta. Recurso é essencial jogando de anão, velho. Mas o gameplay da Taurox tá sinistra cara... Veio uns vídeos para a pessoales que já tem acesso. Rapaz... Am przedsiębior um anão! Não! Vamos lá! Não! Precisa o meu Stash of Warp! Vou te ajudar! O que? Sim! O que dá pra fazer é isso, das minhas províncias. Quatro províncias humildes aqui. Ah, eu não mostrei o objetivo de vitória pra vocês, né? Mas o nosso objetivo é construir cinco artefatos, que é essas bolinhas que estão aqui em cima. E depois fazer a batalha final aqui, com a câmera perdida. Eu acho que vai ser bem tranquilo fazer isso aqui, porque basta você pegar as cidades, né? E a gente tá aqui explodindo numa boa. Por enquanto, como é bater em Skaven, é tranquilamente, tranquilo, né? A gente vai brigar com o Lagarto e os outros facsionais, que vai ser mais um pouquinho doido de cabeça. Mas no começo, bater em rata é segunda-feira pra jogar de anão, né? Qual o objetivo do jogo? Acho que se você perdoou da campanha, é esse que eu acabei de falar. Quem tá vindo de novo pros Homensfera? Ufa, que eu mandei um vídeo lá no Youtube. Dá uma olhadinha lá. Vai pegar a Serpente de Fumacenta, hein? Oh! Faça isso! Beleza, tô enganado com todo mundo aqui desses caras do mar, velho. Fica passando do meu lado, velho. Fica passando do meu lado, aí. Aqui pode reforçar a armadura de novo. O que você tem aqui, amiga? Mas já tem guarnição é de doze, velho. Você pega esses daí, enfim. Vitor incontestável. Vitor incontestável. É, não compensa devastar esse aqui, cara. Nem pilhar, na real. Mas se ocupar vai ser muito dor de cabeça. Então eu vou pilhar. Opa! Opa! O que temos aqui, amiguinhos? Pera aí. Pera aí, o que você tá falando? Consileiro, calma, consileiro. Calma, calma. Eu não consigo te pegar aquela tela. Foda. Esqueço. Boa tarde demais. O best é até que acabou. Oh, meu senhor, esses brutamantes nômades são tão fortes quanto burros, mas não podemos subestimá-los. Eles são guerreiros destemidos que devoram qualquer inimigo tolo bastante a ponto de cruzar o caminho deles. Estão aqui, lendo aqui a descrição, né? Deixa eu responder a praia com a atleta, senão vai ter que acabar FPS pra caramba pra vocês. Os ogros chegam do leste, ignorando fronteiras e indo aonde bem entendem. Esses guerreiros corpulentos não lutam por honra ou glória. Mas para quem pagar mais? Às vezes aproximam-se para oferecer seus serviços a quem estiver disposto a pagar o preço. Então é isso aí. Deixa eu só botar aqui a cara pra cima. Guerreiros do Passo do Fogo do Dragão. Na fogueira do Passo do Fogo do Dragão, tudo se faz, ou se desfaz. Também é assim com os guerreiros anões, resolutos e incomparáveis. Ogros mercenário chegaram. Com um grande estardalhaço, um vultuoso grupo de ogros surgiu... Embora os colossos tenham a fama de atacar e apelhar povoados, tudo indica que o bando não vem em busca de confronto. Ao menos por enquanto. Pelo visto, eles só desejam uma batalha muito lucrativa. De fato, os ogros mercenários não dão a mínima para dilemas morais e existenciais. Logo, eles seriam uma grande adição a nossas fileiras, caso decida contratá-los. Dá um oi pra eles, né? Oi sumido. Conversa com os tiranos. Cautelosamente você entra no acampamento de ogros mercenários. E percebe que três tribos de tiranos ogros uniram forças. Além disso, cada tribo parece ter uma diferente especialidade em combate. Motivo pelo qual eles devem ter se unido. Com o suborno adequado, você provavelmente conseguirá convencer um dos três tiranos, além de emprestar alguns capangos musculosos. Hum... E aí, gente, quem eu vou? É, o último é cavalaria, tá? Só pra simplificar aí. Que é as presas de lamúria. Não sei o que bicho que eles montam, mas... Cavalaria? Então... Tribo dos tripafiadas. Cavalaria de presos de lamúria. Agora, quando a gente chegar num lugar nosso aí, vai dar pra... ... chamar eles. Aproveitar. Um mais de grudas, Avenger. Mas eu acho que é melhor eu ir pra cima deles aqui. Pra ver se eu chamo eles pra brigar comigo. Ah, é aqui que eu tinha visto o buff dos balesteiros que tava procurando lá. Ferramentas comprovadas. Se serviam para nossos gloriosos antepassados, servirão perfeitamente para nós. Runa teleguiada de Flaxon. Projéteis antigrandes que perseguem os alvos para as unidades de lança-rancores. Isso... Sem aquela runa, tá? É automático. Qualquelas-rancores, teleguiado. Dano perfurante projétil. Mais 50% para balesteiros. Runa da incandescência. Projéteis causam dano explosivo e reduzem liderança para as unidades de lança-setas. E... beleza. Eu vou buffar aqui Subatom primeiro, que é a que tá mais perto dos Skavens. De ser atacada. Pensa se eu encruto um senhor pra ajudar a defender aqui. Você vê que esse tem um herói, né? Vamos pegar um senhor. E aí você, amiguinha. Só pra me ajudar a defender. Os outros estão aqui, né? 300 pra manter um desses. Mas deixa eles guardar lá, eles não vão embora não. Eles só vão embora se você não tiver como pagar eles. Armados e prontos. Vamos pegar uma galera pra brigar com o Broca ali. Desistiram? Boa! Ficou, mas peste! Padrulheiros, Balesteiros e Estrondeiros Seguimos buffando nossos Balesteiros Vou buffar os Balesteiros Vou buffar os Balesteiros até não aguentar mais Esse aqui é pra Ferronete já, né Acho que o buff de Balesteiro já foi Só esse aqui de nível de recruto Só esse aqui de nível de recruto Então é guerra! Bom Pira de novo aqui É, não vou alcançar Wicked duas vezes, né Mas dá pra ir ali Pro Segredo, como eu falei, né Que é a única cidade que eles têm Vamos indo Aqui pode confiar as armas Aqui eu não vou conseguir recrutar esse Se não é meu povoado Eu poderia recrutar os Ogres com você E levar lá pra mim, né Substituiria provavelmente os Estrondeiros ali Ou guerreira não, velho Já que eu tô com o Matador Ahn Frenesi Ataque de Fogo é bom Deixa eu pegar o ataque de fogo pra vocês Falando fogo Dane em área pra Matador é bom demais, né A próxima turno dá pra gente colocar esse aqui Subatão no próximo turno dá pra gente colocar uma Muralha também Ahn Preciso de quanto aqui? 3200 Vou juntar Pra liberar o Akaid logo Só vou deixar aqui level 2 já, né No esquema Growney's Will Growney's Will Liberante, liderança de inimigo reduzida A Runa do Medo é boa Vamos fazer a Runa do Medo Acapalha um pouquinho a vida deles Resistência Global não Armadura mais 20 Não Armadura mais 50 nem tanta É muito bom Uma hora de poder supremo provém dessa Runa Fazendo todos os inimigos próximos para conseguir bem os de favor Beleza A gente coloca nele aqui agora Runa do Medo Tem armadura? Tem Tentado e testado Ai 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 Armas e armadura só quando liberar as verdinhas e azuis Porque por enquanto não tem ouro de juramento suficiente para isso Não Não Mas as runas que tem ali restante é melhor para Pera ai Põe Põe que eu vou aumentar liderança É melhor para dar exército Não é muito interessante não Como é que se é bom colocar grandes é bom Aí eu vou colocar ela E o resto não da para colocar Se você quiser algo feito certo Como eu não vou alcançar eles ainda Eu vou Ver o subterrâneo até aqui Olá Ikti Se você quiser passar aqui você vai ter que me atacar Cai exatamente onde você estava E agora eu vou colocar Pera ai Ahn Tá próximo turno dá para colocar nível 2 de guarnição ali E aqui agora vai Guarniçãozinha Se bem que ao invés de conseguir a leak que está mais de boa Faz aqui o level 3 Para liberar o Kaid logo Vixe a máquina não faz tanto nuke assim não Matheus Você sabe né Deixe-nos começar Vamos começar Bom eu preciso de despertar está ali em cima Com certeza tem oito que eu preciso ali E o Ikti tentou passar aqui na minha frente pelo subterrâneo E obviamente não deu certo né amigão É completamente maluco Você não vai me usar Um final feliz, Iktigarra pode ter sido completamente derrotado, mas ele retornará em breve com um plano ainda melhor, maior, mais cruel e provavelmente motorizado. Cuidado. Derrotou o Iktigarra, reserva do poder de reis de magia. Mais 10% para o exército. Taxa de pesquisa mais 10% para toda a facção. Beleza. Vamos para o sangrento. Mais uma batalha aqui de boa. 5.000 de pilhagem? Eu quero. Vai logo ficar na frente! Abre a batalha! Fique-se para o dawi! Todos os meus mestres. Talismãs Rúnicos. A magia é poderosa nessas rondas imbuídas por um verdadeiro mestre. Onde é que eu tô já? Que causa dano em volta? Runa Mestre do Ressentimento É essa aqui, né? Runa Mestre do Ressentimento Ele fica com duas runas passivas aqui Que é a que dá dano e a que aumenta a resistência Atax da distância em volta dele Hum Tá, vamos nessa aqui então, né, velho E também liberou esse aqui Linha de produção runica Cada nova runa forjada é um poderoso golpe contra os nossos inimigos Bônus de vestido mais 7% pro exército E frenesi pro exército inteiro Segura os anão que os anão tá puto agora, velho E aqui, runa da negação é interessante 40% de resistência global O segredo dessa poderosa runa foi repassada ao Senhor das Runas pela própria Valaya Envolvendo seus tutelados em proteção contra a magia É, eu não sei, você vai cair duas vezes a parada, vamos ver E eu acredito que não Não, só tá uma vez aqui Então já é meio inútil essa runa pela maninha aqui do Mestre do Ressentimento Vou pegar uma do medo também Ah, deixa eu equipar duas runas amarelas É, aqui agora eu vou tirar Deixa eu ver, quem Eu preciso de uma linha de frente decente, né Eu tenho que quebrar ferro Eu vou tirar esses dois guerra não aqui Deixa eu dar um merge Chega mais ogros Que peguei, que peguei Tá, Subatum ganha uma muralinha aí, top Aqui também Melhora a joia Eu vou aumentar essa renda aí, né É hora Vamos despertar da quantas cidades? Seis cidades, caramba Aí expandiu legal, hein Surpreso Eu me enroquei O que você traz para os altos dos meus ancestrais? O que você quer, elfo? Artigo elfo O que eu quero com o artigo elfo, mano? . . . . Eu não vou para cima do Thor Harkon agora. Não, você errou, errou. Eu não vou para cima do Thor Harkon. Minha axa é para a guerra. Porra! Vem lá! Vem lá! Sim! Ahn, aumentar 100% da renda aqui ou crescimento? Crescimento é uma boa, mas no próximo turno eu vou conseguir melhorar pro level 3 de uma cidade, né? Minha das caveiras barbadas ali seria bom, porque reduz a manutenção depois aqui da galera Tá, vamos juntar, vamos juntar, só passa aí, vamos ver Vamos ver se dá uma batalhinha pra eu ver os ogres em batalha, né? Crescer as runas é um trabalho cansado, vamos beber e falar Pacto na agressão, não, amiga, finge que a gente tá de pacto na agressão, deixa eu atacar Mas também não quero assinar o pacto pra não prometer nada O Ikt conseguiu fugir mesmo, tava do meu lado Ah, não fugiu não Frank atiradores renomados Frank atiradores acertam o nariz e o grobe a 100 passos Os que são bons mesmo dobram a distância Nível de recrutar mais 2 pra patrulheiro, balesteiro e setorreiro Agora a gente vai focar aqui em renda de povoado Tatuadora não A habilidade de entalhar runas na pele dos anões ajuda a manter viva a chama de Karazancor Tá, aqui pode colocar... Cadê, cadê, cadê? Runa da Conchega e do Lar Invocação da Runa da Conchega e do Lar mexe com o orgulho que o anão sente pela sua cidadela, clã e antepassados Aliados em volta de 55 metros ficam imune a psicologia, ou seja, imune a medo e pavor que pode fazer o anão correr Cadê esse cara aqui? E eu vou lá lutar só pra gente ver o Zogo em batalha, né? Vamo lá Beleza Aqui vocês, aqui vocês Aqui vocês Vamos colocar um pouquinho mais pra frente Vocês tem vídeo vanguarda? The Clans Unite E aqui no cantinho nossos ogros Isso aqui, só mostrar aqui os ogros de perto, né? Pra quem não viu as unidades dele Essa aqui é a cavalaria dos ogros Essas coisinhas bonitas aqui, ó Montado nessa coisinha bonita Não sei o que mais bonita, montariam eles E eles são essas pessoas realmente Parrudas, trincadas, que devoram tudo pela frente E não tão nem aí mesmo Tudo que eles querem é lutar e encher o bucho, né? Vamo lá Pode avançar até aqui Vamo lá Annette Entendido, Lorde V했다 Nada pode nos impedir Os governos se voam Vamo lá Eles estão nos erradando Sim, Senhor Find a mesa Vamos nós Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Carrega! Muitos! Aperte agora! Carrega longe! Carrega rápido! Carrega! Não esclare! Carrega-me nos tiros... Carrega! Carrega longe! Carrega longe! Carrega longe! Carrega longe! Carrega longe e casa! O que faz o que é mesmo? Atenção! 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 Quando vamos comer? Minas! Atenção! Atenção! Não! Atenção! Atenção! É o Rápido! Carvalho! Carvalho! Eu sou do Vancouver! Meu Deus! Atenção! Eu sou do Vancouver! Tudo bem! Ainda bem que eu vou botar ela, porque ia cair tanta bomba na cara do sogro ali agora. Aqui eu vou pegar Ouro de Uramento. Eu não tenho uso para você. Thoric Ionbrow. Apenas e armazes! Fique para o seu antigo! Pegue-se e saiba-se! Ouro está reclamando. É por isso que eles não correram, porque não tinha mais cidades. Se eu já destruí eles nesse caso, acho que eu vou brigar com você, amigão. Apenas e comida de peixe. A vitória para o antigo! Ouro! Chegou aqui em minhas terras peste, mano. Pô galera, usa máscara aí. Os caras estão trazendo peste para mim. Agora dá para melhorar essa daqui. Oxi-watch level 3. Vai não ao mesmo custo? 3.200? Ah, é que eu gastei com crescimento na verdade. Oxi-watch level 3 seria uma boa. Dois das trilhas também. Domkrog! Para a sabedoria do Valyan. Acho que eu vou abandonar o Sangrento aqui, velho. Quando eu for pegar o Luthor Harkle ali... Ele tá muito longe, né? Eu tenho que pegar essa facção pequena aqui, mas tô de naugressão com eles. Vou pegar os Elves aqui primeiro. Antes de querer ir pra lá. O que? Minha espécie na torre das estrelas aí. E aqui pode melhorar a fábrica de ferramentas, aumenta o dinheiro que a gente ganha. O crescimento aqui não. Pode melhorar a Seixinela do Templo. E é isso aí, passa aí. Facção encontrada Espírito da Selva, Nakai, está nas áreas. Tem que pegar aquela montanha de Rua Luthor também. Gregama das seguintes construções. Arsenal. Seus aprendidos de ferro único precisam continuar a perfeição das técnicas, mesmo tão longe de cara que azul. O senhor tem que construir um grande arsenal. O senhor tem que construir um grande arsenal, digno dessa arte ancestral. Tá ok? Tentando e testando. O senhor tem que construir um grande arsenal. O senhor tem que construir um grande arsenal de Garakazul. Vem por aqui porque aqui a gente não toma atenção. Vem por aqui porque aqui a gente não toma atenção. O que restava do navio começa a afundar, levando junto a carga. Sua equipe só terá tempo de salvar algumas caixas, mas quais deveriam ser salvas? Baú do Capitão. Durante suas aventuras em alto mar você coletou uma recompensa de provisões para evitar desgaste e enfermidades. Tesouro mais 1500, manutenção menos 10% e desgaste menos 50% por alto mar, Recife, Turbilhão e Tempestade. Escrevão e Tempestade. Deixe-nos começar. Vengeful Homelord. Veio você pela primeira vez. Essa peste me ferrou. O Gorok tá gigante, velho. E eu vou te ver na altura de Grun. Grunriki! Isso é que precisa, né? Nunca! Não! Prontos? Eu vou te dar. Aqui a gente poderia colocar um negócio para fazer o juramento por turno. Só que só dá um por turno, né? Se é meu gol do level 4 dá 2, então faz isso aqui, só pra gente ficar ganhando alguma coisa por turno aí. Porque aqui pra recrutamento vai ficar ruim, mas eu só vou liberar o Alkaide. Talvez eu faça aqui em Oxiote o meu recrutamento. Mais espaços. Para a sabedoria da Valeia! Para a sabedoria da Valeia! Ah, e aqui inclusive tem o recurso que eu preciso. Boa! Tinha certeza se tinha. A bandeira desse filtrator mudou? Não que eu lembre. É, parece que mudou um pouquinho. Eu sou o Alkaide! Beastmen! Barulho! Subsídios Akazid. Para ampliar o Império Infindável, as deus enviam subsídios para tornar viáveis os povoados novos ou velhos. Vida gerada por construções povoados mais 5%. Beleza. Então vamos pegar esse rebelião aqui que gerou rancor, essa bagaça. Eu já devo estar com tanto matador no Regimento Nomado ali, velho? Clábracac vai ser testado! A sua parte é 9. Se você quiser algo feito pra bem! Supervisor, não Habilidade passiva, runa mestre de strone Barba vermelha, para ferreiros rúnicos Runa mestre de strone, barba vermelha é qual mesmo? Não sei, mas deve ser bom Vou pegar esse Tem de ser perfeito, se não ficar perfeito não serve pra nada Chances de sucesso das ações de herói Mais 15% para ferreiros rúnicos Habilidade passiva, runa mestre de strone Barba vermelha para ferreiros rúnicos do exército E reativação compartilhada Menos 10% para toda magia rúnica do exército Ok Ah, tá escrito ali embaixo, eu vou procurando 5 de ataque corpo a corpo E 4 de liderança Os aliados em volta em 40 metros Ok Liberei aqui os pirata matador De moj Você já viu a campanha do hongri eles Se você viu a campanha do hongri Uma das melhores campanhas que eu já fiz Vamos pegar aqui Golpe das runas O ferreiro rúnico pode dar um golpe nas runas Uma metáfora para deixá-las quentes Sem permitir que isso resfrie E ativação compartilhada Menos 10% para toda magia rúnica Quantos matadores eu já tenho aqui? 5, 6 com esse Eu liberei um do outro sangue Um outro sangue Um outro sangue Já que meus mineradores estão mega buffados Eu vou trocar eles Vou pegar o nosso sangue Um outro sangue E aí Se eu comparar o pirata aqui O pirata é um pouquinho melhor Você vê que você matou os espíritos de gagão Não lembro como ele pegar o pirata Acho que o pirata não deve aparecer Para essa facção Porque como é um mod Que teoricamente libera Regimento Nomado Ele tem que estar lá Colocado na tabela Essa facção é nova Então deve vir não Mas eu tenho matador Da espina de gagão aqui Bom, então vou pegar ele Espero muito que meu exército não pegue peste Porque isso não fica triste Vamos andando aqui Se pegar peste é F total Se pegar peste é F total Sim Sim Luthor Harko declarou guerra no Nakai É, vai acabar que vai ser eu contra o Luthor Harko No final da campanha É, calma aí O que você está falando 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 Para mim agora Conselheiro Tipo Eu já estou gastando tanto tempo Aqui a parada Completamente louco Reconquista de salões perdidos Parte da cidadela Uma área perdida para os Urks Há muitos anos Foi reconquistada Quando vocês estão atribuindo Tarefas relativas Novos locais Ok Até onde é minha província Até aqui É, calma Não é sorteio do começo do mês Não existe sorteio do todo mês não Queria que desse Mas não dá não Eu só faço sorteio Quando eu recebo da Twitch Não, não Senão você vai comprar ticket Para o negócio que não existe Como é que você vai comprar sorteio? Melhor esse aqui de crescimento Ah, não É melhor não Calma Eu tenho que recutar o Al-Qaeda Al-Qaeda Inclusive tem o Gota com o Ferex Aqui, hein Ah, eles funcionam nessa facção Cara, putz Recrutaram o Gota aqui com o Ferex Ou fazer a missão do Martelo Faz a missão do Martelo Depois eu recruto eles, vai Ah, vamos pegar esse daqui Barba-Ferro É hora Aí tem que incorporar ele Exatamente 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 Oceão 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 Acho que vou colocar aqui O outro negócio de Al-Qaeda Para aumentar a capacidade Aí eu recruto o Gota aqui o Ferex Se bem que aqui não está aumentando a capacidade Pelo que eu estou vendo Ele está liberando o Al-Qaeda Mas não está aumentando a capacidade Onde está aumentando a capacidade Al-Qaeda agora? Feiro único Mestre Engenheiro Análise Eu também posso incorporar o Caí de mandar ele embora Qualquer coisa Ah, aqui Esse aqui Nossa, o negócio é level 4 Só que aumenta Nossa, parceiro Nossa, parceiro Nossa, parceiro Nossa, parceiro Nossa, parceiro Nossa, parceiro Será que se eu queria que eu mantenha esse Al-Qaeda Eu ia recrutar o Gota aqui o Ferex Só quero fazer a missão com ele Você tem certeza que é que eu mantenha esse aqui Com o José o Bravo Você tem certeza que é que eu mantenha esse aqui Com o José o Bravo Oh Faça-se rápido Eu tenho trabalho para fazer Sua oferta foi negada, meu caro Teclas Está errado o título? Porque eu esqueci o tracinho? Caso Khan, caso aqui Ah, faltou o tracinho Desculpa, vou colocar o tracinho então Foda, viu? Hoje em dia só tem Pasquale Tirion é foda, hein? O tiro tem que ser Sr. de Exército Só vou colocar o tiro desse cara aqui Tirion... Vamos colocar meio homem que é vacilo, né? Vamos colocar meio homem A gente vai chamar de meio homem Depois da batalha da Água Negra Gente, o que acontece com o meu nariz, mano? Coloquei um H Justo Olá, Sr. Kraken Tudo bem? Agora eu posso colocar esse aqui Para a Vengeance! Para o Karakazor! Você nunca será seguro Cuidado! Aí, pode colocar a Guarnição Pode deixar esse daqui Valente Coragem e Samba Claramente rola um Duplo Eu vou ver se fisicamente eu descombargo durante as batalhas Bônus de vestido é mais 7% Liderança é mais 7% Tá, aqui ele tem o que? Caixa de Enigma Caixa de Enigma é qual? Ah, eu preciso fazer isso aqui, ó A Cifra Metalúrgica Boa! Se você quiser algo, não apareça! Agora a gente coloca esse Rompe Proteção A Magia Rúrica dos Dawes é potente Dificilmente alguém consegue resistir a ela Resistência à Magia é menos 10% E resistência ao Projétil Menos 10% para exércitos inimigos locais Ok Tira o Meio Homem e vamos colocar... Aqui Vixe, vocês vão ficar bombardeando não Mas eu não tenho gente pra não sair não, gente Sinto muito Eu sei que vocês se empolgam, mas calma Se não tem exército, não tem porque ficar com nada no homem Cabeçudo Pelo cabelo 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 Esse aqui?! Tá bom, não é velho? Não entende! Pai para recosso! O que? O cachorro está levemente louco aqui, normal. Daqui a pouco eu passo. Se bem que você não vai agitar nada com a casa aqui, como a gente viu. Só tem que trazer o seu Kaid aqui e... Espanhar ele depois. Beards and Bounce. Eu prefiro ter o Gold do que o Felix ali, né velho? Bem-vindos. O que você precisa de Karakazul? O tesouro dos anões. O tesouro dos anões é tão enorme quanto seus cofres, que podem ser bem enormes. Renda gerada por construções de povoados, 10% a mais. Arcaína! Os altos repartidos! Por o reino do reino. Mestre de Runecraft. Oh! Os alcançam para o Lv. 3... Vai dar um bom dinheiro, pode conseguir isso aqui também. Para dar dinheiro. Pesquisa! Vamos... Isso aqui de aumentar a fábrica de ferramentas, o dinheiro. Não, no Impérios Mortais do Tóra, ele fica naquela facção do Dicaraxorn, no sul dos Ermus. Quando vai ter a live dos Homensfera? Dia 9, Medina, com o Taurox. Lord of Clan Morgren, amarelo! Sempre é o melhor! Sempre é o melhor! Eu não percenderia ninguém aqui, mas eu vou lutar. Não entendi, Gabriel, essa pergunta. Mesmo que pudesse, eu não posso mostrar, Meg. Tipo, ir na batalha com os Homensfera só para jogar com elas. Eu posso jogar a campanha do Taurox e enfrentar a máquina com as unidades novas. Eu não posso procurar as unidades novas. Parece que é uma parada. Tem regras, meus queridos. Eu sei que vocês querem ver tudo. Eu também adoraria mostrar tudo. Será que vocês me entendem. Mas se você não seguir as regras, não tem mais disso no futuro. Mestre de Runecraft! Entendem-se. A Juntura de Runecraft! A Juntura de Runecraft! A Juntura de Runecraft! Para os deuses ancestrais! Provavelmente! K retirar eles! Pra lá! Você conseguiu isso! Ouro e o ferro! Quem é isso? Deixe-nos guardar o nosso ato! Arranja longe! Arranja rápido! A Guilda faz um ransom desses Ourobreakers! Ouro e a casa! Vamos lá! Mas os mineradores também derretem eles. Então vamos na fé mineradores. Vamos com o pai protege. Atenção... Atenção... Está protegido. Vai, 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 vai. Agora corre aqui com a modificidade. Sebo nas canelas, amiguinhos. Não mais fofinho. Atenção... As runas flutem. Sim! Atenção... Vengeance! Pegue seus dedos lá! É exatamente o que o Matheus está falando aí, gente. Imagina que eu não tenha DLC. Tá? O momento é esse. Eu não tenho DLC. Esse é o cenário no momento. Vengeance! 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 Correla! Ataca os pobres! Ataca os pobres! Ataca os pobres! Ataca o Pobre! Do Caras e Gol! Eu... Vou destruir! Eu, os 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 os... Eu, os 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 os! Apenas morreram! Essa força está esperando! Eles estão atingindo em nós! Apenas! Apenas! Pronto de acessão! Nada pode nos impedir! Mineros! Nós ficamos conectados! Sim! Vamos fazer! Eu estou atingindo! Apenas morreram em eles! Pronto de acessar! Os axos estão saindo! Muita eles! Vem eles! Vamos guardá-los! Nós ficamos atingidos! Nós ficamos atingidos! Agora acho que não vai dar tempo! Estranque a terra! Eu estou atingidos! Horek Ironbrow! Apenas morrer! O que? O que? O bruxo da morte deve ser um problema para você bater! O bruxo da morte deve ser um problema para você bater! hvad é CHUB They! Horek! HAJ73! 軻! É! Hadroke! Horek! Horekoli! Azraq! Nas 40 de atornas morreres! De armadura, tem que ser horrível? Armadura. Deixa a exposição das caras da muralha aí. Pode descer, pode descer, desce imediatamente. Opa, quebrou. Abriram as portas da esperança. Eu não vou morrer, Tati. Tome, atropelou. Vai mexer com o bonde, velho? O bonde é sinistro. Correu ali, então foi. Mais um ouro pra conta. ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti